Não é apenas o Windows 11 que é novo, a Microsoft Store também está renovada. E neste vídeo, vamos mostrar como instalar e desinstalar os apps vindos dela. Para instalar um aplicativo, na barra de tarefas do Windows, abra a Microsoft Store. Navegue dentro da loja ou use a barra de pesquisa na parte superior. Faça sua pesquisa e selecione o aplicativo quando for encontrado. Clique no botão Instalar na página do aplicativo se ele for grátis, ou no preço, caso ele não seja. Siga o processo de instalação e após o download, basta abrir o aplicativo. Para ler sobre os aplicativos que a Dell oferece na Microsoft Store, clique no link aqui no card. Para remover um aplicativo, clique com o botão direito no menu Iniciar e selecione Apps e Recursos. Procure na lista ou digite o nome do aplicativo na caixa de pesquisa para localizar o que deseja remover. Clique nos três pontos à direita e selecione Desinstalar e depois Desinstalar novamente. Siga as instruções na tela para finalizar. Para ter acesso a todos os aplicativos disponíveis para o Windows, clique no link aqui no card. Se ficou com alguma dúvida ou precisa de ajuda, entre em contato conosco através dos canais aqui na tela e também na descrição. Obrigado por assistir esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e para mais conteúdo como este, assine o nosso canal. Conte com a gente, conte com o Dell Suporte Brasil! Conte com o Dell Suporte Brasil! Conte com o Dell Suporte Brasil! Tchau.